Fãs de futebol, sejam bem-vindos à Renânia. O coração do futebol bate, casa do campeão alemão de futebol. Primeiro-ministro, dou as boas-vindas ao Campeonato Europeu de Futebol e desejo-lhes um ótimo tempo em lindo país. Todos nós estamos ansiosos por esta festa do futebol há muito tempo. Vamos fazer deste torneio um jogo em casa para a Europa juntos e mostrar ao mundo que estamos todos unidos pelo futebol.